Por mais de oito décadas, encontrar um caminho melhor nos motivou. Ideias que começaram como uma faísca, agora são produtos e soluções usadas em todo o mundo. A paixão pela inovação e a capacidade de aplicar a ciência dos materiais transformou a Avery Denison de uma empresa definida por rótulos em uma empresa que se recusa a ser rotulada. Da linha de montagem às prateleiras de venda, as nossas soluções unem os mundos físico e digital, causando impacto em praticamente todos os setores imagináveis. Hoje vamos libertar o potencial de nossos funcionários, desafiando-os a pensar com ousadia e de forma sustentável. Vamos usar a nossa imaginação ilimitada para inventar materiais que fazem mais e gastam menos. Essa coragem e determinação sem fim, essa centelha, estão na base de tudo o que fazemos. O espírito inovador, a motivação de servir como uma força para o bem. É isso que nos faz ser a Avery Denison.